Que saudade que eu tava de vir aqui poder fazer conteúdo de cabelo novamente, esses conteúdos bem caseirinhos assim que eu gosto poder mostrar o dia a dia, o que que eu tô fazendo, o que que eu não tô fazendo no cabelo, o que aconteceu, explicar pra vocês e bem, tem sido, a vida tem sido tão corrida que não tem nada de tempo de fazer isso eu contei pra vocês que, no vídeo anterior, que eu fui pro Brasil e cheguei lá no Brasil foi uma correria absurda, assim, bem mais do que eu expliquei até no outro vídeo isso porque aconteceu muita coisa, muito evento, uma coisa atrás da outra, assim, eu não tive tempo nem mesmo de cuidar do cabelo vocês sabem que eu gosto, que isso é prazeroso pra mim só que, pra poder ir pro Brasil, eu acabei comprando dois produtos só, né, shampoo e condicionador da marca que eu amo, da Tigi Bad Red, eu resolvi comprar o produto de hidratação deles pra poder levar comigo, porque eu acho que pesa menos no cabelo e também não daria aquele efeito rebote de muito produto de reconstrução ou muito excesso de vitamina no cabelo e ficaria quebrando demais endureceria o cabelo usando só esses produtos porque eu sabia que chegando lá minha vida ia ser uma loucura, não ia ter tempo pra fazer nada e foi ainda mais louco do que eu pensei que ia ser, sabe só pra ter uma ideia, assim, só uma palinha do que foi a minha irmã doida resolveu casar fazer uma festa de casamento do jeito que ela sempre sonhou fazer isso dentro de um mês um mês, consegue imaginar uma festa de casamento do jeito que a pessoa sonha em um mês? pois é e a gente foi atrás disso então, além de todos os eventos que já tinha além de todas as situações que a gente tava passando a gente ainda chegou no dia das crianças praticamente aí logo em seguida tem aniversários de vários sobrinhos meus festa pra tudo que é lado ainda teve a Copa do Mundo dia Natal e Ano Novo no meio disso e a doida resolve fazer uma festa de casamento então imagina a loucura que foi e ainda tinha que toda hora ficar saindo com ela pra resolver coisas então cuidar do cabelo não foi uma prioridade de jeito nenhum tanto que eu fiquei fazendo chapinha quente super quente porque tava muito úmido no Brasil o tempo todo chovendo, chovendo, chovendo e aí qualquer coisa que eu fazia no cabelo não segurava então o que eu tava fazendo? usando a chapinha um pouco mais quente do que tava não tinha levado protetor térmico não comprei um protetor térmico assim que eu cheguei lá e pra sair com a minha irmã pra poder escolher as coisas pra poder decidir tudo procurar local de festa procurar vestido procurar as roupas madrinha, padrinha tudo isso que tem que fazer eu simplesmente não cuidei do cabelo não cuidei fiquei só com o shampoo e o condicionador agora olha só o estado que o cabelo tá aqui tá vendo? isso é depois de muitos penteados com a chapinha muito quente no dia do casamento tava chovendo, chovendo muito então pra esse cabelo segurar bem eu sentei a mão na chapinha sabe? demorei mais tempo com a chapinha no cabelo e pra segurar coloquei um pouquinho de laque mas nesse dia também eu comprei um protetor térmico pra esse dia porque eu sabia que eu ia ter que forçar na chapinha que é uma festa de casamento ainda mais uma festa de praticamente mais de 7 horas então não ia dar pra segurar se eu não usasse um bom protetor e ainda usasse um pouquinho de laque só que o meu penteado era solto então eu não podia ficar com o cabelo sabe? muito duro de laque então eu tive que forçar mais na chapinha mesmo fazer com ela mais quente exatamente pra o cabelo conseguir segurar sem muito laque pra não ficar duro porque senão você passa muito laque no cabelo e fica super duro e o laque que eu usei foi esse aqui eu até trouxe comigo não sabia que corre risco de não deixarem passar na mala de viagem despachada pelo menos esse aqui deixaram porque tem menos de 200ml com mais de 200ml eles não deixam não reparam nas minhas unhas, tá gente? quebraram todas aqui eu desfazendo mala e aí eu só tirei o esmalte e elas tão assim mas eu vou cortar direitinho lixar, fazer a unha depois que eu arrumar o cabelo bom e aí agora o que eu pretendo fazer pra recuperar porque tá vendo que eu tô sentindo bem grosso aqui com a minha mão eu consigo sentir que essa parte tá bem grossa assim como se tivesse meio queimada ela tá com aspecto ressecado tá vendo? então essas partes aqui assim eu preciso cuidar muito delas agora até mesmo antes de fazer progressiva que já tá na hora de fazer a raiz já tá super enrolada não tá segurando mais a chapinha então hoje o que eu vou fazer? eu vou usar essa daqui a cronologista da Kerastase que eu gosto muito dessa assim, vocês sabem que eu gosto muito da Tige Bad Head eu gosto muito da da Joico mas de todas as máscaras assim, essa daqui pra mim não tem comparação com a potência dela o problema é que ela é muito cara, né? e eu comprei ano passado fiz até o vídeo já tem a resenha completa dela aqui então se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa máscara já tá lá explicadinho nem vou me aprofundar muito só vou mostrar mesmo como é que eu tô cuidando do cabelo essa semana porque eu gosto de fazer esses vídeos assim só pra mostrar o dia a dia a realidade, né? aí aqui, ó tá vendo? eu comprei ano passado já usei muitas vezes mas como ela rende bastante tá vendo? ainda tem bastante aqui no pote então isso aqui ainda vai durar mais até o meio desse ano provavelmente porque eu revezo com outras máscaras então eu vou fazer ela durar e essa daqui o que eu vou fazer agora então eu vou lá lavar o cabelo vou passar na extensão toda do fio e essa aqui eu também passo passo no couro cabeludo e eu massageei o couro cabeludo que ela ajuda, tá? com a scalp toda ela ajuda com é... a poder a limpar também leva vitamina pro couro cabeludo ajuda bastante no crescimento no fortalecimento da raiz também do cabelo além de deixar o cabelo extremamente bonito e você deixar o cabelo super forte pentear eu amo essa máscara aqui então vou lá fazer isso já volto aqui pra poder fazer chapinha pra poder fazer passar o secador e hidratar esse cabelo vou passar esse aqui agora esse da Balô aqui ser um reparador que eu mostrei e vou vir com a chapinha pra fazer as ondas que eu estou apaixonada e é o que eu mais ando fazendo no cabelo ultimamente vou fazer mas hoje eu vou fazer em 190 graus mesmo não sei como é que dá pra você ver melhor mas 190 graus aí vou passar o serum olha ele é bem transparente tá vendo pra poder segurar também a umidade o tempo aqui tá úmido vou passar aqui em cima porque a chapinha não tá o secador na verdade não tá nem alisando tanto o cabelo porque tá muito tempo já sem a progressiva tá na hora de fazer outra vez tá vendo aqui ó o papo fazendo não tá nem alisando direito também eu não passei assim o secador de um jeito que era pra esticar realmente o cabelo né mas é isso quanto ao cronologiste que eu passei uma dica tá eles falam que quanto mais seco o cabelo tiver melhor eu gosto de passar no cabelo um pouco mais úmido porque eu acho que rende mais também o produto né mas diz que quanto mais seco tiver o cabelo mais pra seco tiver o cabelo melhor você consegue ver o efeito eu vejo o efeito de qualquer jeito olha o brilho que tá isso ó tá vendo o brilho que tá mesmo antes da chapinha tô espalhando o serum agora só o cabelo mas mesmo assim já estava brilhoso eu acho que eu não vou cortar o cabelo hoje eu corto semana que vem aí eu mostro aqui eu cortando um pouco porque eu acho que deu uma boa recuperada nas pontas ó tá emoliente tudo não tá aquelas pontas sabe bem ressecadas então eu vou fazer isso eu vou deixar pra fazer semana que vem o corte aqui na verdade é um corte reto mesmo só pra tirar as pontas que já tá grande demais também né e é bom ficar renovando fazendo os cortes pra poder o cabelo ficar com aspecto de bem tratado e aí ó chapinha é isso aqui que eu vou fazer no cabelo todo assim que eu tenho feito ele fica tudo ondulado assim bom e com o cabelo pronto agora eu vou só pôr um agasalho aqui uma blusa mais quente porque tá frio lá fora e a gente vai sair pra encontrar um casal de amigos nossos por essa jaqueta aqui eu tô apaixonada por ela ela é toda de tweed olha que lindo tô apaixonada também na cor dela aí como ela é mais folgada assim eu tô com a calça justinho embaixo eu vou com uma bota no pé ou então eu vou com um tênis desses mais pesados também pra poder ficar pesado em cima e pesado embaixo vou pôr essa bolsa que é super prática pra mim que eu posso usar assim como crossbody bom e é isso então beijo pra você fica com Deus e até o próximo vídeo semana que vem eu posso cortando o cabelo e terminando de arrumar tá? tchau beijos tchau